Filha, rebenta! Uau! Rebenta agora, é o teu momento, vai, eu estou contigo. Então, tu viaste em 2019 para Maputo, a tua mãe veio junto, ou seja, a família também veio? Sim, minha mãe, meu pai e a minha irmã mais nova. Ok, então estão todos aqui. E decidiram ficar porque perceberam que havia aqui algo mais? Sim, é assim, nós... Meu pai foi transferido de lá para cá, então nós todos viemos para cá, de Maputo, casa de emprego, né? E depois aproveitamos a escola e tudo mais. E também, olha, a música, as rádios, as TVs, todas estão aqui, né? Então, eu aproveitei, lançar o dom e sei lá, a Luqui, pronto, está aí. O presente para o mundo. Uau! Para o mundo mesmo. E eu sei que se tens hoje interesse em mostrar esta Luqui, também vem um pouco das inspirações que tu tens. É verdade. Agora, por incrível que pareça, para quem está acompanhando deve pensar, não, ela deve gostar assim da Zena Bacar, Sarah também gosta, mas as inspirações assim fortes são Ariana Grande e Bruno Mars. É verdade. Mas por que estas duas inspirações? Olha, porque é assim, eu sou apaixonada por esses artistas. A Yola Semedo também, gosto muito dela. Ah, Yola Semedo, ok. Gosto da Ivete Sangalo, adoro. Mas Bruno Mars, ele começou muito cedo também como eu. Ok. Começou muito cedo mesmo, acho que com 4 anos de idade e a história dele é muito linda. Ele canta super bem, super bem. Tem um talento enorme. Ele canta ao vivo, os espetáculos dele são ao vivo. Ele tem um dom incrível. Eu admiro bastante, bastante ele, tanto Ariana Grande e os outros artistas. Sim, que mencionei. Uau. Ok, inspirações nacionais. Tens alguém que, se calhar, depois deste tempo de carreira, tu olhes e digas, uau, gostei de ter conhecido este artista, gostei de ter estado mais próximo deste artista, porque às vezes, pronto, a gente sonha, mas quando estamos já em palcos e dividimos com outros artistas, se calhar conhecemos mais a fundo e vamos buscando inspiração também. Luque, tens o desafio de incitinar a Neyma Nassimu a mexer a cintura a mota macuacua. Macuacua ou macua? Agora vais ter que ensinar macuacua. Porque ele disse macuacua. Eu não sei. Ele vai repetir. Mas já disseste mac... É macua ou macuacua? Ó voz. Ó macua... Vai virar meme isto. Vai virar... É macuacua ou macuacua? Ai, não. O Facebook vai começar a rir agora, de certeza. Qual é essa moda macuacua? Eu sei que é macua. Eu senti que ele quis dizer macua. Não achas? Ele quis, né? De certeza. Agora já se calou. Acho que está embrunhado. Voz, podes falar mais, se quiseres. Agora já ficou tipo... Não, macuacua. Como é que isso mexe cintura a moda macua? Meu Deus. É muito fácil. Eu prefiro fazer o seguinte, produção. Não sei se vão aceitar. Já estão aí as capulanas? Nem dá um tempo. Pega aí, Luqui. Eu prefiro fazer assim, produção. Ok. Vamos fazer o seguinte. Eu quero terminar a conversa com a Luqui. E depois a gente vai à moda macuacua. Pode ser? Estão a rir-se no Facebook. Voz bandeirou. Mas foi super engraçado. Foi mesmo funny. Foi mesmo funny. É a moda de noite. Vocês já sabem que aqui a gente brinca muito. Pronto. Muito bem. Eu acho que ele também quis brincar. Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai pegar... Ah, capulana bonita? Ok, ensina-me. Após... Vai! 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 Ai! Lá com a água mesmo. Meu Deus! Gostaram muito! A técnica é...